O setor da construção deve crescer 4% este ano. A estimativa é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E o mercado financeiro aumentou a estimativa para o crescimento da economia brasileira, de acordo com o boletim Focus desta semana, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central. Esses são os assuntos do comentário de Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado ontem, na segunda-feira. Desse boletim, nós podemos extrair dois grandes vetores. Por um lado, nós temos um grande otimismo no mercado em relação à capacidade da economia brasileira a se recuperar, onde a projeção de crescimento do PIB, que era de 5,27%, agora chegou a 5,29%, ou seja, quase 5,3%. Por outro lado, o mercado tem uma outra vertente menos otimista em relação à capacidade das autoridades monetárias de lidarem com a inflação. De fato, a expectativa inflacionária dos analistas de mercado, que era em torno de 6,31% na semana passada, agora já chegou a 6,56%, ou seja, quase 6,6% é a expectativa dos analistas de mercado para este ano em termos de IPCA. Como consequência disso, os analistas também estão prevendo um crescimento da taxa Selic, que eles mesmos haviam estimado essa taxa Selic para chegar a 6,55% até o final do ano, e agora já estão projetando um crescimento dessa taxa para 7%. Por outro lado, temos boas notícias do setor privado. A indústria de construção civil revisou a sua projeção de crescimento e chegou agora a 4% de retomada até o final do ano, contra um declínio de 2,8% no ano passado. Essas informações que nós tínhamos para os senhores hoje, continuem conosco, que tenham um ótimo dia.